Oi, sociedade! Esse vídeo foi uma promessa do vídeo anterior. Vim contar pra você o que ninguém te conta sobre armário cápsula. E a primeira coisa que você precisa saber é que armário cápsula não funciona. Não da forma que as pessoas vendem, até porque parece que isso se popularizou como se tivesse nascido ontem, quando, na verdade, isso já tem bastante tempo. Hoje eu vou te mostrar como que faz um armário cápsula de verdade pra você e que ele, de fato, funcione. Só pra gente contextualizar, armário cápsula não funciona sem intenção de imagem. Quando você tem sua intenção de imagem bem definida, você consegue, sim, ter um armário cápsula ou um armário inteligente, que nada mais é do que você ter peças essencialistas, peças perenes. O que são peças perenes? Que vão durar muito mais ao decorrer do tempo. Peças estratégicas que se combinam com outras peças. Isso é um armário inteligente. Mas ele tem que ser inteligente não pra letícia secada, que é influenciadora de tal, consultor de imagem estilo, ou pra sua tia, pra sua mãe, pra sua avó. Não. Ele precisa ser inteligente pra você. Porque aí, sim, ele vai trazer benefícios. E esses benefícios, de fato, eles são muito grandes quando a gente fala de armário cápsula. Por quê? Quando a gente pensa num armário essencialista, significa que você não tem aquele armário abarrotado de peças paradas. O fato de ser um armário cheio é diferente de você ter um armário cheio de peças abarrotadas. Mais pra frente, a gente fala disso. Cheio de peças paradas, que você não usa. Por quê? Quando você tem muita opção na sua frente, assim, isso desde quando a gente é criança. Inclusive, existem estudos por trás de bebês, comportamentos de crianças, que funcionam da seguinte forma. Se você coloca um bebê no chão pra brincar, e aí você coloca na mira dele vários brinquedos, né? Bota uns sete brinquedos. Ele não consegue focar em um só, nem por poucos segundos, que é o que ele já de praxe faz, né? Geralmente, criança pega uma coisa, já já enjoa, vai pra outra. Mas nesse caso, você traz muito mais irritabilidade pra criança do que funcionalidade pra que ela fique ali dedicando o tempo dela na brincadeira. Ao contrário de que se você deixa ela num ambiente clean e você disponibiliza um brinquedo apenas, ela fica muito mais tempo focada nesse brinquedo do que se ela tivesse sete brinquedos disponíveis. E assim a gente cresce, evolui, amadurece. E quando a gente abre o nosso armário, é a mesma coisa. Escassez gera criatividade. Quanto menos roupas você tem, mais combinações você vai ter, porque você fica menos irritada, você fica mais assertiva e você fica mais criativa quando você tem intenção de imagem e conhecimento. Você tem, por isso você tá aqui. É pra isso que você tá aqui. Aí sim você consegue criar vários brinquedos. Então sim, o conceito do armário cápsula, desse armário essencialista e não abarrotado de coisas, onde você abre a porta e por mais que você tenha mais peças do que eu, ou eu tenha mais peças que você, eu sei o que tem dentro, ele é muito interessante. E de fato ele é muito inteligente, porque inconscientemente falando, a nossa mente funciona muito melhor quando a gente tem essa organização do que quando a gente tem uma zona que a gente abre o armário e cai tudo em cima da nossa cabeça. Deus me livre, eu tenho pavor disso. Então um dos benefícios é essa funcionalidade, criatividade, você gasta menos, porque quando você enxerga você usa, se você não vê, você não usa, e aí você passa a consumir muito melhor do que quando você não tem armário cápsula. Agora você pega tudo isso que eu falei e faz um X, risca. Não funciona. Por que que não funciona? Porque primeiro você precisa ter intenção. Não adianta eu chegar aqui e falar, você tem que comprar três blusas brancas, duas calças jeans, uma calça... Eu adoro fazer essas vozes de personagem. Uma calça de alfaiataria. Amiga, eu não sei qual é o seu estilo. Eu não sei quem você quer impactar. Não sei nem onde você mora, você poderia comentar inclusive de onde você mora. Então como que eu vou trazer um formato genérico? Então primeiro de tudo você precisa ter intenção de imagem. Aí eu te garanto que você vai ter um armário cápsula que de fato funcione. Agora como que eu faço para criar o meu armário cápsula que funcione? Então a gente vai mudar. Se eu pudesse mudar agora em tempo real esse título, eu mudaria de quatro passos para ter um armário cápsula de verdade. Eu mudaria para quatro passos para ter o seu armário cápsula de verdade. Porque ele é individual, ninguém tem igual ao seu. Aí sim ele vai funcionar porque você é uma mulher intencional. Você sabe bem o que quer. Se você não sabe o que é a intenção de imagem, clica nesse primeiro link aqui do vídeo. Entra na lista de espera do meu curso da SI, que eu vou te explicar tudo. Você vai descobrir toda a sua intenção de imagem e sua vida será transformada. Juro. Então agora a gente vai mudar esse título. E a gente não vai pensar em um armário cápsula. Porque a gente já sabe que esse um armário cápsula não funciona. A gente vai criar o seu armário cápsula. E o primeiro passo vai ser qual? Se inscrever no meu canal. Estou brincando. O primeiro passo é você enxergar o seu armário como uma boutique de luxo. Mas antes, se inscreve no meu canal. Deixa um likezinho nesse vídeo. Deixa um comentário de onde você é para eu te responder. Eu vou responder todos os comentários desse vídeo. E como é o seu armário hoje? Qual é a sua relação com o seu armário? Eu percebo que muitas meninas, muitas mulheres... Nossa, tem muita gente 60 a mais aqui, inclusive. Olha, amo conversar com vocês. Porque são mulheres que já estão numa etapa da vida, assim, com muita bagagem. E aí quando ela escolhe transformar o estilo na melhor idade da vida, é mais incrível ainda. Então amo as minhas seguidoras 60 a mais. E as 30 a mais, que é a maioria aqui também, tamo junto, amiga. Tô com 32, tá? Eu sei que eu tenho cálido de 18 anos. Agora sou uma mulher casada. Tô sem aliança. Só tenho que pegar minha aliança lá dentro. Mas agora eu sou uma mulher casada. Vai lá com o meu Instagram ver as coisas do meu casamento. Eu casei... Hoje é que dia? Terça, domingo, segunda, domingo, sábado. Eu casei há três dias atrás. Estou na minha lua de mel nesse momento. Conversando com você, tudo bom? Marido tá como? Desesperado. Brincadeira. Até perdi o fio da meada, gente. Tá vendo? Vocês não me deixam nem ter lua de mel. Um pão, esse cara. Passo número um. Você vai enxergar o seu armário como uma boutique de luxo. Quando você entra numa loja, amiga, se ela não estiver organizada, se ela não estiver cheirosinha, você não vai se interessar por nada. Se ela tiver aquele tantão de roupa, você já fica assim com agonia. Diferentemente, quando você vê uma loja boutique, como é que ela é? As roupas são separadas por cores. Tem espaçamento entre as roupas. Não tem nada abarrotado. A loja tem um cheirinho característico que você fica... Tem até musiquinha. Não precisa botar uma Alexa dentro do seu armário, não. Mas eu quero que você olhe pro seu armário como uma boutique de luxo mesmo. Onde você abra e sinta prazer de ver as suas peças. E você só vai conseguir ter essa sensação se você tiver ordem. Então, organize o seu armário. Revitalize o seu armário. Minhas alunas, né? Nós temos aula de revitalização de armário no DSI. Cara, é uma das melhores coisas que você vai fazer por você. Porque assim você vai deixar o seu guarda-roupa, o seu armário, o seu closet premium. Então, esse vai ser o primeiro passo que você vai fazer. O segundo passo que você vai fazer é entender a dinâmica e estilo de vida hoje que você tem dentro da sua rotina, tá? Tamanho do armário, por exemplo. Ah, eu tenho um armário que ele é pequeno. Eu tenho um armário que ele é pequeno, assim, de tamanho, não de quantidade de roupas. Mas eu tenho muita roupa. E onde eu moro, você vai comentar aqui, eu vou ver. Onde eu moro, as estações funcionam super. Quando tá frio, tá frio. Mas quando tá quente, tá quente pra caramba. Uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é colocar as roupas do seu guarda-roupa por estação. Então, quando chega o inverno, você pode pegar aquelas roupas que são bem veroneias. Existe a palavra veroneias, né? Sei, daqui a pouco alguém me cancela nos comentários. Mas que são mais de verão. E você pode reservar, colocar numa sacolinha vácuo. É assim que eu faço. Eu coloco numa sacola vácuo, coloco em cima no guarda-roupa ou no baú da cama, enfim. Você pode também categorizar as quantidades de looks que você tem pra aquilo que você mais precisa. Então, se você é uma pessoa que trabalha a semana inteira e, na maior parte do tempo, você tá em casa. Você não é muito de sair. Qual é o sentido de você ter um monte de peça de sair e não ter tanta pra trabalhar? Não faz sentido. Eu tô te trazendo esse exemplo muito forte, inclusive, porque as pessoas investem tanto em eventos que são, como eu posso dizer, insignificantes na vida. Sabe? Às vezes você tem um evento que ele é de gala, mas você só tem um evento uma vez no ano que é de gala. E aí você coloca todo o seu investimento naquele look. Como se você fosse usar ele pelo resto da sua vida. E o look que você precisa impactar, que é o look onde você usa todos os dias, tá lá, surrado, velho, sem upgrade, não tá certo. Então você precisa entender qual é o seu estilo de vida e aonde você precisa investir. Se a maior parte do tempo você tá dentro de casa cuidando do seu filho, é roupa de dentro de casa, intencional, que você precisa. Não é roupa pra rua. Se você tá 70% do tempo dentro de uma academia fazendo exercício, você precisa de muito mais look fitness do que o look pro trabalho. Entende? Então você precisa enxergar a sua realidade. Por isso eu te digo, não existe uma fórmula. Fórmula de armário cápsula pronta é blá blá blá. Você precisa saber qual é o seu armário cápsula. E você precisa pensar em todo esse seu lifestyle, sua rotina. Categorizar pra você conseguir deixar essas peças funcionais o suficiente pra caber na sua rotina. Aí apareceu um evento que não tem nada a ver com a minha rotina. Você vai fazer um aluguel de uma peça. Você vai pegar um vestido emprestado. Você vai investir menos dinheiro porque vai ser uma peça que você vai usar uma vez só. Você começa a criar consciência pra essas peças. Passo número 3. Reflita como estão as suas peças hoje no seu armário. Elas estão desgastadas? Rasgadas? Sem uso? Talvez ou com certeza está na hora de você passar pra frente. Está na hora de você revitalizar. Não necessariamente você precisa comprar peças novas. Mas quando você comprar peças novas, talvez seja interessante se abdicar, passar pra frente peças velhas. Quero que você pense hoje como é que são as suas peças como elementos. Pra cada calça, pra cada saia, pra cada short, pra cada peça de baixo, eu tenho quatro combinações? Se a resposta for não, você precisa fazer mais compras assertivas. Por quê? Suas peças precisam combinar entre si. Senão você fica com uma peça avulsa. Sabe quando você compra? Ai que linda essa blusa! Nossa, que blusa linda! Essa blusa de listras da Letícia tem alto contraste. Achei o máximo. Eu comprei. Aí na hora de montar um look você fala. Cara, eu vou usar isso com o quê? Ah, já sei. Vou comprar uma calça e uma blusa que combine. Aí você compra. Usa. E depois? Você vai usar sempre as mesmas coisas? Não. Isso não faz parte de armário inteligente. Seu armário precisa ser inteligente ao ponto de você comprar essa peça sabendo que você cria vários looks com ela. Dentro de conceito mesmo que a gente aprende na consultoria de imagem e estilo, é um pra quatro, um pra três. Eu, Letícia, dentro do meu armário é um pra dez, um pra doze. Te juro. Eu crio e recrio peças o tempo inteiro no meu armário. As minhas seguidoras no Instagram ficam bestas, assim. Letícia Secato, como você consegue criar tantos looks com poucas peças? É justamente por ter poucas peças que eu crio muitos looks. E esse conceito de poucas peças, ele também é bem distorcido. Por quê? Suponhamos que a minha rotina, ela é assim, ó. De manhã eu sou blogueira, de tarde eu sou atleta, de noite eu sou dona de casa. E você não. Você é solteira, você trabalha o dia inteiro, trabalha escalada. Por escala. Às vezes você fica 24, 48 e tirando o trabalho, que você já tem até o uniforme no seu trabalho. Você só fica em casa vendo Netflix. Faz sentido eu dizer que você tem que ter 45 peças no armário e eu também ter 45 peças no armário? Claro que não, gente. Cada rotina é única. Hoje tem mulheres que são multitarefas. Comenta aqui se você tem dois empregos, se você tem jornada dupla. Tem mulheres que trabalham o dia inteiro, chegam em casa, vai cuidar do negócio online e depois vai cuidar dos filhos. Essa mulher precisa de muito mais look que a outra mulher que trabalha embarcada, escalada e tem o uniforme. Então a regra não tem que ser pra todo mundo, a regra tem que ser pra você. E você precisa entender se o seu armário tem muitas peças e faz sentido dentro da sua rotina. Então ele tem peças ok, ou se tem poucas peças ou se tá tudo bem. Não adianta você comparar comigo. Ah, eu disse, tem poucas, você tem muitas. Tá, e você? Como é a sua rotina? Minha vida não é a sua. Então essas coisas tem que ficar claras pra você, tem que ficar claras pra que você tenha um armário inteligente de verdade e não só uma historinha que alguém começou a contar e todo mundo reproduziu. O último passo e um dos mais importantes pra mim hoje é você abrir o seu armário e entender qual é o seu DNA de estilo. Cara, isso é massa. Ontem eu fui montar um look, ou anteontem. Eu tô cada dia mais cega, tá? Nossa, eu tiro óculos. Não fica HD. Eu tenho um espelho aqui, eu já não me vejo HD. Coloco óculos, já estou HD de novo. Ontem eu fui montar um look e aí eu estava procurando uma peça, já tem um tempo, assim, numa cor que eu queria. Que era tipo um chumbo, assim, um cinza, um chumbo e tal. E aí eu achei essa peça. Aí eu coloquei no meu Instagram assim, eu rodei o mundo procurando essa peça. E eu coloquei só a cor, não coloquei a peça. E falei assim, esta peça faz parte do meu DNA de estilo. Que peça é essa? Todo mundo respondeu, blazer, 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 blazer. Por quê? Eu tenho um DNA de estilo onde o blazer, ele se repete. Eu sempre crio composições onde o blazer entra muito forte. Isso se tornou a minha marca. Você ter a sua marca, e eu não tô dizendo que você precisa usar blazer, é muito legal. Entender quais são os elementos que se repetem dentro do seu armário, porque é aquela peça que você se sente bem. E aí você cria uma fórmula de look, que quem é minha aluna já sabe fazer formulinha de look. Que ela vai ser a sua fórmula, que você já testou e as pessoas validaram. Letícia, o que você tá falando, cara? Você tá louca de café. Amiga, o que é a validação de um look? Chegou num ambiente. A pessoa elogiou, a pessoa se inspirou, as pessoas viram pra você e falam Nossa, como você tá bonita, como você tá diferente hoje. Fórmula validada, essa fórmula é sua. Você vai repetir mudando só tecido, cor, um elemento ou outro, mas você já tem a sua fórmula pronta. No dia que você acorda trabalhada na TPM, numa irritação, você não quer ver ninguém. Muito menos se arrumar, se você pensar, você já sabe qual é o look que converte. Gente, aí sim, presta atenção, aí sim você vai ter um armário cápsula. Se isso fez sentido pra você, vai lá no meu Instagram, me manda um DM falando Lê, o armário cápsula fez todo sentido pra mim. Vamos conversar? Que eu vou te mandar uma mensagem pra gente conversar. Um beijo. Tchau!